Como o Daniel já adiantou um pouquinho, a Vireme é uma instituição, um centro que trabalha, um centro da Organização Panamericana da Saúde. Então, eu vou falar um pouquinho, principalmente, dos nossos produtos, um pouco como isso se relaciona com a SICS, enfim, como se fundamenta todo o nosso trabalho. Acho que pode passar a próxima. Então, esse centro especializado, ele tem já 55 anos, e só em ter um centro especializado só para o tema, dedicado ao tema de promoção do acesso, uso e conhecimento científico na área da saúde, mostra o quanto isso, lá 55 anos atrás, já foi colocado como um elemento importante de promoção, para contribuir para a saúde, que é a principal missão da própria Organização Panamericana da Saúde, enquanto escritório da Organização Mundial da Saúde. A organização, a OPAS, já teve mais de 10 centros especializados, como o da Vireme, e agora restam três, que é o nosso, a Vireme, de informação em saúde. Temos o Panaftosa, que é a Saúde Pública Veterinária, que fica no Rio de Janeiro, a Vireme fica em São Paulo, a sede. E temos o CLAP, que é de Saúde Materna e Infantil, que fica no Uruguai. Então, tem três centros especializados ligados à Organização Panamericana da Saúde, que tem como região, vamos dizer assim, de trabalho, América Latina e Caribe, embora a repercussão e o impacto do trabalho da Vireme cheguem em todo o mundo, porque, na verdade, o que a gente faz é promover o conhecimento virado aqui na América Latina e no Caribe para o mundo. Então, se alguém quiser pesquisar, buscar informação sobre alguma, enfim, as pesquisas realizadas no Brasil, através da Vireme consegue. Então, o nosso impacto é para o mundo inteiro. Podemos passar. Então, tudo o que a gente faz, obviamente, tem que estar alinhado com as estratégias internacionais, com, enfim, principalmente com os alinhamentos da Organização Mundial da Saúde e a Organização Panamericana da Saúde. Então, a gente não vai estar, em todos os nossos trabalhos, estar alinhado com a Agenda 2030, com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Pode passar, Daniel. Então, tem aqui todas, além dos objetivos estratégicos da própria Organização Panamericana da Saúde, em algumas áreas específicas, como é o caso das práticas integrativas, das medicinas tradicionais complementares integrativas, quando a gente atua com essa área, a gente também tem a estratégia mundial, ligada à Organização Mundial da Saúde. Então, dependendo da área, você está sempre planejando, vamos dizer assim, organizando os nossos produtos alinhados a esses grandes contextos, vamos dizer assim, ou documentos internacionais de estratégias relevantes e importantes. Então, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, você não pode falar, vocês trabalham mais com o da saúde, o 3. Na verdade, a saúde, ela tem uma... sofre influência e tem impacto em muitos outros setores. Então, eu diria que o nosso trabalho, se você quer realmente impactar na saúde, ele tem que ser um trabalho transversal ou multidisciplinar, multissetorial, multiprofissionalismo. Então, são todas as áreas da saúde, a gente tem que trabalhar em outras, como meio ambiente, educação. Enfim, então, eu diria que os objetivos de desenvolvimento sustentável para nós, não só para nós, mas, enfim, para o nosso trabalho, ele é transversal, vamos dizer assim. Então, pode passar, acho que a próxima tem uma animação disso, mostrando exatamente que a informação, a evidência científica, o conhecimento, a pesquisa, enfim, a ciência, ela tem que estar em transversal, não só a ciência, só a informação, mas a produção, a geração desse conhecimento, a atualização, a inovação da pesquisa e o acesso e a disponibilização desse conhecimento todo, ele tem que permear todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Pode passar. Então, vamos lá.